A comunidade espírita brasileira vive um momento especial, a comemoração do aniversário de seu maior ícone. Se fosse vivo, Chico Xavier teria completado no último dia 2 de abril 100 anos de idade. Neste mesmo dia foi lançado nos cinemas de todo o Brasil o filme que fala da história de um homem de vida simples e sofrida, que psicografou 451 livros, sendo que 39 foram publicados após a sua morte. O que ocorreu na manhã de 30 de junho de 2002, dia em que a seleção brasileira de futebol sagrava-se pentacampeã mundial. Hoje no Brasil são mais de um milhão de espíritas kardecistas e cerca de 25 milhões de simpatizantes. Em Parnaíba o todo são sete casas espíritas que comemoram a Semana Espírita Chico Xavier, que teve início no Centro Espírita a Caminho da Luz, com o tema da infância de Chico Xavier ao primeiro encontro com Emmanuel. Um momento da infância dele foi quando a mãe morreu e o pai deixou Chico sobre os cuidados da madrinha. E a madrinha o castigava severamente, dando garfadas na barriga dele. É um momento muito chocante da vida de Chico. A Semana Espírita Chico Xavier tem continuidade nesta terça-feira, com o tema Lições de Vida do Homem Chico Xavier no Centro Espírita Chico Xavier. A imagem deste homem, que é, antes de tudo, um símbolo de sinceridade, simplicidade, numa condição mais modesta que a gente possa imaginar, e que ele sente, passa para nós uma simplicidade tamanha, que nos inspira a querer adiantar esta situação e promover cada vez mais a divulgação desta doutrina, que para nós é um espelho, um ícone nesta situação.